Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, me chamo Jonas. Eu resolvi estar gravando esse vídeo aqui para contar o meu depoimento para vocês sobre o método Rainha do Pix. Eu fiz a compra desse curso faz mais ou menos uns 10 dias, então eu queria que eu contasse se ele realmente funciona, se deu para ganhar dinheiro, se ganha mesmo o Pix com esse método, mas também passar ali um aviso muito importante para você tomar cuidado, não cair em golpe e depois ficar com aquela sensação horrível que jogou esse dinheiro fora, por isso eu peço que você fique nesse vídeo até o final, beleza? Bom pessoal, algumas semanas atrás, na verdade já fazia um tempo que eu estava passando por isso, eu estava em uma situação bem complicada devido a essa pandemia que passou, eu acabei tendo meu salário reduzido praticamente pela metade do trabalho, não estava dando conta de pagar todas as contas da casa porque água, luz, aluguel, tudo muito caro, filho pedindo as coisas, filho pequeno para sustentar e eu estava bem preocupado como que eu ia estar levantando esse dinheiro para conseguir dar conta e aí não deixar minha família na mão, né? Se você é pai ou mãe de família que está vendo esse vídeo sabe como é difícil quando a gente está passando por essa situação, principalmente às vezes quando o filho pede alguma coisa e a gente não tem condição de dar. Então pessoal, navegando na internet, acabou aparecendo para mim um anúncio, estava rolando lá o Facebook e apareceu para mim o método Rainha do Pix. Caso você não conheça, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário o site oficial onde eu comprei esse método, que é o único site onde esse método é vendido. Eu dei uma olhada no vídeo que tem lá, em todas as informações, vi que tinha bônus para quem comprasse, entendi como que funcionava. E pessoal, esse método ensina como que você vai vender seguidores para outras pessoas, seguidores do Instagram. Então eu fiquei meio assim, né? Mas eu vi várias depoimentos de outras pessoas, eu vi que dá uma parcelar lá o método no cartão de crédito, em que eu poderia começar a receber Pix já na mesma semana. Então pessoal, fiz a compra do método, recebi tudo no meu e-mail, inclusive é muito importante você colocar o e-mail corretamente, e assim que você fizer o pagamento, você dá uma checada lá na caixa de spam, ou na caixa principal, se chegou os dados de acesso, você recebe todo o material, tudo passo a passo, como que funciona, quais são as ferramentas que você vai usar, e principalmente para quem que você vai vender. Às vezes você pode estar pensando que, ah, para quem que você vai vender, você nunca vendeu nada, quem compra seguidores, mas vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas hoje que procuram esse serviço de compra de seguidores, e muitas vezes compram de outras pessoas, sendo que poderia ser você ganhando dinheiro dessas pessoas, e vendendo seguidores. Então você cobra pelo pacote, tudo ensinado como fazer, você recebe o Pix direto na conta, não é comissão, não é para nenhuma plataforma para depois você sacar, e assim que você receber o Pix, se você vai em um painel, em poucos cliques, você já começa a liberar os seguidores para essas pessoas. Então funcionou, pessoal, muito bem para mim, eu já peguei rápido, estava na necessidade, e acredito que se você estiver também nessa dificuldade, você não vai ficar perdendo tempo, deixar lá o curso guardado no seu e-mail, não estudar, porque dessa forma você não vai ganhar dinheiro, então você tem que colocar em prática. Já coloquei, já comecei, já fiz venda, e já nos primeiros dias eu já consegui vender seguidores e receber Pix direto na minha conta, nesses 10 dias aí que eu comprei, eu já fiz mais de 3 mil reais só fazendo isso, pessoal. Então funciona, vale muito a pena, dá resultado, você vai conseguir com certeza, porque é tudo muito bem explicado. O único alerta que você tem que estar tomando é para não comprar em site falso, porque como esse método está fazendo muito sucesso, alguém pode tentar se aproveitar disso, anunciar em sites falsos, por isso para você não ficar frustrado com aquela sensação horrível que joga o seu dinheiro fora, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o site oficial onde eu comprei, onde você pode estar comprando com segurança, e por falar em comprar com segurança, é muito importante que você coloque seu e-mail corretamente para estar recebendo os dados de acesso. Você pode parcelar no cartão de crédito lá, pagar no boleto bancário no Pix, que já chega em alguns minutos, já passei no cartão lá, já em alguns minutinhos já tinha chego para mim o acesso, no Pix também, e no boleto leva até 48 horas. Então vale a pena, com certeza, se você está buscando uma oportunidade, é a oportunidade que você esperava para estar mudando de vida, assim como eu estou mudando através desse método. Então Rainha do Pix funciona, vale muito a pena, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, desejo um forte abraço aí para vocês, muito sucesso e até mais!